Você se ajoelhar agora, se você puder, ou então ajoelhe o seu coração, vamos entrar naquele que tudo pode, vem junto com o Padre Marcos, convido você que está passando por um drama nos exames, você que vai fazer um procedimento, não tenha medo, estamos juntos agora, ó Deus Todo-Poderoso, eu seguro firme nas tuas mãos Senhor, e creio verdadeiramente que tu estás agindo nesta hora, vem com teu Espírito Santo, vem com teu poder, visitai Senhor agora, eu clamo, todos aqueles que sofrem com células cancerígenas, vá onde nós não podemos ir, Filho de Deus, uma palavra sua, e será curada Senhor, esta tua filha e este teu filho. Pai Santo, eu clamo que seja tirado da vida destas pessoas, mulheres e homens que sofrem com esta doença, todo drama, toda tristeza, todo medo, em nome de Jesus caia por terra agora, todo medo, e que agora venha a certeza de que tu estás Senhor, no coração, tu estás agindo agora no corpo, no físico, na mente destes meus irmãos, Senhor Deus, vá, vá agora Senhor, onde nós não podemos ir, creio Senhor firmemente no teu poder, na tua misericórdia, venha Espírito Santo, venha agora Senhor, nós clamamos, e venha fazer agora a tua vontade, vai rezando com o Padre. Senhor com o teu poder, que essas doenças agora sejam visitadas Senhor, todos aqueles que vão fazer também Senhor, um procedimento por causa dessa doença, realiza Senhor, realiza agora uma palavra, vai com o teu poder Senhor, eu creio firmemente, filho de Deus, tu podes tudo Senhor, eu creio, repita com o Padre, eu creio no teu nome Jesus, eu creio no teu poder, eu creio no poder do teu sangue Senhor, no qual eu me lavo agora, vem Senhor, vem com teu скорro, vem com a tua que sejam, em seu coração, vim com o teu volante, vim com ó Imaculada Senhora Maria, peço a sua poderosa intercessão nesta hora, para que seja agora invadido no meu coração, a certeza do Espírito de Deus, que me move, que me leva, que me levanta, E eu agora, Padre, levanto os braços sobre a Tua vida e eu proclamo, que sobre o Teu batismo, a vontade de Deus se realize, que o poder do Espírito Santo anule toda a obra do maligno, agora, pelo sangue de Jesus. Caia por terra todo demônio da depressão na vida deste homem, silencie agora, toda dúvida, toda dúvida que suplanta ainda no coração dessa mulher, ela seja visitada agora pela presença da Virgem Mãe Maria. E termina, compadre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Termina falando assim, junto com o Padre, em nome de Jesus, eu renuncio todo espírito de medo. Em nome de Jesus, eu renuncio falsas enfermidades. Em nome de Jesus, eu clamo agora, a paz no meu coração e no coração dos meus. Por esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, ó, olha só, é isso aí, você não pode deixar de abençoar as suas águas agora, agora. Pega a sua aguinha, porque esta água aí faz a diferença. Vem aqui com o Padre, ó, vamos abençoar as suas águas. Pega o seu jarrinho com água e beba ou vai aspergir com muita fé. Deus Todo-Poderoso, sobre estas águas que os teus filhos apresentam diante de ti. Que elas recebam a graça de serem exorcizadas, ou seja, a força de mandar embora toda a doença e tudo aquilo que veio molestar a vida dos irmãos. Abençoe, Senhor, estas águas pela intercessão da Virgem Mãe. Tu que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, um recadinho rápido para você, antes do recado também que o Padre vai dar. Lembrando que hoje, logo mais, às 20 horas, o Padre faz aquela missa onde eu faço um mover no poder do Espírito Santo. É, quem está acompanhando sabe, né? É muito forte a missa. Tem um momento de clamor, onde o Padre convida você para você poder participar pelo Facebook da página Padre Marcos Roberto Pires. A partir das 20 horas, hoje. Você não pode perder. E no YouTube também. Ou então, se você estiver nas mediações aqui de São Paulo, capital, fica ali a paróquia Santíssima Trindade, na Avenida Marechal Fiuza de Castro, 861, Rio Pequeno, que fica lá no Botantã. Ok? 861 é o número da Avenida Marechal Fiuza de Castro. Estou esperando você lá. Amém? Ó, antes do recado, junto com o Padre, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos, junto com o Padre, Jesus, fica comigo, Jesus, meu único Senhor, Jesus, Senhor da minha casa, Jesus, meu amado. Jesus, meu todo, Jesus, meu todo, Jesus, Jesus, Deus que salva. Amém. Amém, Jesus. Irmãos e irmãs, olha aqui, ó, o programa está quase chegando, foi um recado importantíssimo também, pra você aí, ó, né, minha senhora, meu Senhor, meus amigos. Amém, Jesus, essa semana em especial, tá, eu vou estar celebrando com vocês a Hora da Família amanhã, quarta-feira, quinta e sexta-feira, tá, o Padre Juarez precisou estar com uma pequena missão dele, então, excepcionalmente, essa semana, eu continuo fazendo até sexta-feira, amanhã, quinta e sexta-feira, ok? Tá bom? Vamos ver aqui, ó, mais um pouquinho de pessoas que estão entrando em contato com o Padre, vamos ver aqui se eu consigo ler, né, eu já aprendi como é que prende, mas, olha aqui, irmãos, vamos ver, é que eu não estou conseguindo agora entrar, entrar nas orações, engraçado, né, deixa eu ver aqui, Cedinha, entra na oração aqui pra eu poder ler, por favor, minha linda. Isso aí, irmãos e irmãs, ó, não tem pra ninguém o poder da oração, Hora da Família, junto com você e o Padre Marcos aqui. Vamos lá, ó, boa tarde, Padre Marcos, sua bênção, minha família está passando por uma angústia dolorosa, Padre, reza por mim e por toda a minha família, parece que eu só não estou dando, eu só não estou dando conta, estou dando conta, estou fraca, mas sei que Deus está comigo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, tá? Padre, minha família está passando, então, por esse drama, reze por nós, eu creio, mas aumenta aí a minha fé, Senhor. Muito bem, a pessoa não colocou o nome dela, mas Deus sabe todas as coisas. A gente está rezando sempre aqui, amanhã vou continuar orando, hoje na missa, logo mais, vamos ver o que mais aqui, ó, mais um, mais um. Boa tarde, Padre Marcos, sua bênção, me chamo Marina, sou do interior de Pelotas, Rio Grande do Sul, quero pedir oração pelo meu filho Ezequiel e Jaqueline, meus netos Sérgio e Laura. Um grande abraço pra vocês todos aí, pra família, estamos juntos, vamos rezar sempre. Muito bem, irmãos e irmãs, ó, uma pequena oração antes da bênção final, quero rezar pelas famílias também agora, hoje nós tivemos aqui uma oração que uma pessoa pediu pros filhos que estão brigados, então eu peço a Deus e a Virgem Mãe, que adentre agora as famílias também nesta hora que nós estamos aqui, no nome de Jesus, pedindo para que seja quebrada toda a ação que o antigo homicida vem fazendo nas famílias, operando o ódio, operando a divisão. Que Deus Todo-Poderoso sobre estas casas prevaleça a vontade deste Deus, que tem aquele que é o nosso grande Cordeiro, Jesus, Deus junto com o Pai e o Espírito Santo. Sobre as casas, sobre as famílias, eu peço a bênção de Deus e o livramento contra todos os embustes de Satanás. No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã, quarta-feira, estarei aqui, três horas da tarde, o Padre quase nem vai cantar muito, só para poder orar mais junto com você. Se prepare, aguarde o Padre Marcos aí. Estamos juntos? É isso aí. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção desse Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida e sobre os seus. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fica com ele. Delcides! Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música do Delcides? Deus abençoe, Delcides. Deus abençoe. Meu Padre amado, olha que texto lindo de São Jorge. Maravilhoso. Vamos dar de presente? Agora. Abençoado? Abençoado, vai. Abençoe ao Deus Todo-Poderoso esse texto, que Ele receba a graça de ser santificado. E os filhos que usarem, com devoção, respeito e amor, receba a graça do corpo e da alma. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Padre, muito obrigado. Você que está em casa agora.